E olha só, o projeto rival do ChatGPT, o CriptoGPT, tá disparando em relação ao seu preço e já tá avaliado em 1 bilhão de reais Pra quem não conhece, esse daqui é o rival, CriptoGPT Mas, diga-se de passagem, tá interessante você entender Como eu disse, são rivais, eu até cheguei a pensar que era do mesmo criador, enfim Rolou, inclusive, pessoas relevantes do mercado afirmando que era uma pessoa que fazia parte da OpenIA Que foi lá e desenvolveu um outro projeto, mas aparentemente essa história não é verdadeira Então, ele tem esse conceito de ser uma inteligência artificial, porém ele é atrelado a uma criptomoeda Então, antes de eu explicar os fundamentos e tudo mais pra você Eu vou deixar o link aqui na descrição, vai ser o primeiro link do sistema deles de indicação e referência, tá? Então, você clica nesse link e se ele pedir pra você colocar código Ou se o código não vier preenchido, que eu acredito que não vem Você vai preencher esse código que eu também vou deixar aí na descrição E com isso, você vai ter acesso a essa aplicação aqui Que eles vão oferecer aí algumas vantagens pra você E eu sei que também tem uma vantagem aí quando você é indicado por uma pessoa Parece que é um desconto de 20% nas taxas Quando você precisar fazer movimentação, alguma coisa desse jeito Mas então, qual que é a ideia? Qual que é o conceito desse projeto aqui? Bom, a gente sabe que a Web3, ela vai trazer aí diversos graus de privacidade pra gente Não vai ser uma privacidade absoluta, né? Porque vai ter meios ainda de te identificar com um conjunto de ferramentas bem avançadas Mas também não é garantia que você vai ser identificado Mas, enfim, a ideia é que agora um site só vai ter informações de você se você de alguma forma autorizar E a ideia do CryptoGPT é justamente essa E se você, porventura, quiser permitir que os sites acessem suas informações Ou as empresas acessem, mas te remunerem por isso Então, essa é a ideia Ah, Marcos, mas alguém tá acreditando nessa ideia? Alguém tá comprando essa ideia? Pô, olha, sim, bastante gente tá acreditando nessa ideia Só pra vocês terem ideia, olha como que já tá aqui Já tá listado na Bitfinex PancakeSwap, ah, tudo bem, PancakeSwap é descentralizada Mas tá na Bybit, na Gate, Uniswap que é descentralizada Tá na Maxi, tá na Bitget e na Huobi, tá? Então, assim, qual que é o próximo passo? Aqui, é listagem em Coinbase e Binance Ah, Marcos, mas você tá pregando a centralização Você tá falando aí que o ideal é, então, que a gente deixe dinheiro em corretora Não, meu amigo, eu tô falando de dinheiro, de valorização, tá? Então, a gente sabe que uma possível listagem na Binance Ou na Coinbase, que muita gente acredita que pode acontecer em breve Porque já tá listada aí em meio mundo, né? É algo que, de fato, faça essa moeda estourar, tá? Porque ela já alcança uma popularidade muito grande E a ideia é que venha a crescer cada vez mais Então, o conceito é, você vai acumular aí um conjunto de pontos, tá? Agora falando a respeito dessa questão de indicação aqui Você vai ganhando esse DXP Conforme você indica pessoas e conforme vai obtendo aí a rentabilidade E com isso, você vai poder trocar por um NFT A cada uma determinada quantidade de pontos, você troca por um NFT Que vai ser um bichinho que vai vir encapsulado aqui, enfim E se você não gostar desse NFT, você pode solicitar uma espécie de reembolso, né? Eles vão te devolver aí o valor em... Eu acredito que vai ser da moeda nativa, né? O próprio CryptoGPT Ou você também vai poder negociar esse NFT que você recebeu, tá? E tem até a inteligência artificial deles aqui Você clica em produtos Aqui, ó Alex for desktop Eu vou ser sincero com vocês, tá? Esse Alex for desktop O Alex, né? Que é a inteligência artificial aqui Ele não é tão bom quanto o chat GPT, tá? O chat GPT é superior Principalmente essas novas atualizações Tanto é que você aqui tem que perguntar em inglês Dá pra perguntar em português? Dá E ele responde em português Mas normalmente Assim, já várias vezes que eu perguntei coisa em português Ele se enrolou na resposta ou respondeu o negócio nada a ver Então, ainda tem muito pra aprimorar E eu creio que o chat GPT em relação à inteligência artificial Tá anos luz desse projeto aqui Tá? Vamos ser sinceros Não vou tampar o sol com a peneira O projeto do chat GPT é mil vezes melhor Só que você não consegue ganhar dinheiro diretamente com o ativo atrelado ao chat GPT Já esse daqui não Já é um projeto de inteligência artificial Que permite venda de dados na web 3.0 Com base em uma remuneração E ainda tem no meio do caminho NFT DeFi Enfim Ele engloba aí as coisas mais populares dentro do mercado das criptomoedas E a gente sabe que Embora o que ele traga aqui seja um conjunto de outros projetos Que a gente já viu no mercado Não é nada inovador que ele tá trazendo aqui Ele foi o que alcançou mais popularidade até o momento E por conta disso pode ser que Não é uma garantia Pode ser que ele venha a se estabelecer como uma referência para isso Então por consequência Pode ser que a gente ganhe dinheiro com isso E quando é que a gente mais ganha dinheiro com o projeto? Antes dele ser listado nas grandes corretoras Ele já foi listado em algumas aqui Na verdade várias corretoras Ainda restam algumas pra entrar Com Coin, Coinbase, Binance É, dentre outras Mas, digamos que A gente já tá pegando o bonde andando Mas ainda assim dá pra pegar o bonde Entendeu? Dá pra ganhar o dinheiro Com o próximo ciclo de alta do Bitcoin Tá certo? Então, é... Baixe aí, né? Baixe aí no seu celular Ou faça a versão desktop Pra você acessar também A sua... A sua carteira de indicação Que você vai ganhar os seus DXP Os seus pontos, né? No DXP E daí você indicando isso pra outras pessoas Você também ganha E a pessoa, pelo fato de usar o seu link Ela ganha com isso também Tá certo? Então é isso, pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que a minha tela tenha sido útil E não esqueça de usar o código Que tá aí na descrição Até mais